Eu sou Rosaura Soligo e tenho me dedicado nos últimos 30 anos a reflexão sobre formação continuada. A prática e a reflexão sobre formação continuada. Eu tive a boa sorte de iniciar o meu trabalho de formação de outros profissionais quando o professor Paulo Freire foi secretário da Educação de São Paulo e desde então uma mesma questão sempre me mobilizou quando eu me dirijo a um grupo de formação de outros profissionais. E essa questão é como realizar aqui com essas pessoas que aqui estão um trabalho de formação que possa de fato se constituir em experiência de aprendizagem para elas. Essa reflexão de como realizar esse tipo de abordagem que possa se constituir na melhor possibilidade de aprendizagem para o outro eu venho sistematizando e compartilhando com outros profissionais. Isso tem acontecido no curso de coordenadores pedagógicos que é o curso chamado Desafios Atuais da Coordenação Pedagógica Hoje. Esse curso vai acontecer e será a sétima turma já em São Luís do Maranhão promovido pela Plural e eu tenho a certeza de que vai ser uma grande experiência de discussão, de diálogo e de aprendizagem para todos nós. Até lá!